Música A roda de conversa do IDS sobre o marco civil na internet debateu um tema que ganhou importância no Brasil depois das recentes denúncias de que a presidente Dilma e empresas como a Petrobras tem tido seus dados monitorados pelo governo norte-americano Mas a discussão sobre a necessidade da regulamentação do uso da rede no país não é de hoje Bom, na minha leitura eu acho que a gente tem três grandes fases da discussão da regulação da internet no Brasil A primeira delas é uma fase muito focada em modelo de negócio na questão comercial Isso vai de 96 a 99, quando em 99 o deputado Luiz Piauí Lino propõe o PL 8499 que é o projeto de lei que fala sobre crimes cibernéticos e a partir daí uma série de outros projetos de lei Então no Senado tem tanto do Renan Calheiros quanto do senador Leomar Quintanilha que é o projeto de lei conhecido como Penal até o Triplo Então tem uma série de projetos de lei que começam a discutir a questão de crimes na internet Essa discussão cresce, ela cria uma intensidade até em 2007 quando esse projeto vai para votação em regime de urgência e a sociedade civil se mobiliza contra a questão de novos tipos penais se faz uma mobilização online muito forte com uma petição online que foi organizada pelo Sérgio Amadeu com o Marcelo Branco, com o Caribe, que são ativistas muito conhecidos da internet Isso começa a ganhar voz de que foi até como o deputado Molon colocou hoje era não para crimes na internet, que nem falavam sim para alguma coisa No mesmo ano de 2007, o ministro Mangabeirão Guilherme vai ao IGF que é o Internet Governance Forum, ele faz uma fala muito estratégica muito bonita sobre o futuro da internet no Brasil e da governança na internet E o Ronaldo Lemos, ele publica um artigo na Folha falando sobre o marco civil da internet O presidente Lula vai ao FIS e ele fala diretamente para o ministro da Justiça da época o Tarso Genro sobre a criação de um marco civil da internet Aí se inicia uma nova fase entre esses anos de 2007, 2008 e 2009 que é a briga pela luta de direitos na internet Para até esse ano, que eu acho que hoje em dia da forma como está sendo vocalizada pela presidência da República A discussão, essa discussão da internet, a regulação da internet ela se gruda a uma outra discussão que é desenvolvimento democrático e desenvolvimento econômico social que é o discurso da Dilma na ONU que ela faz, enfim, pós-escândalos de espionagem digital que o Snowden fez ela junta essa discussão à discussão da agenda para o desenvolvimento Agora, o projeto de lei que pretende regulamentar o uso da internet entrou em votação na Câmara em regime de urgência O projeto tem três pilares O primeiro deles é a neutralidade da rede ou seja, a garantia de que os nossos dados que trafegam pela internet tudo aquilo que a gente quer ler, acessar, baixar serão tratados de forma igualitária, isonômica É uma medida que democratiza o uso da internet no Brasil proibindo qualquer tipo de discriminação por razão comercial, política, ideológica, religiosa todos devem ser tratados da mesma forma na rede todos os pacotes de dados Segundo pilar, a proteção à privacidade do usuário ou seja, a proteção aos nossos dados pessoais aquilo que a gente clica, acessa, abaixa isso é direito nosso escolher para quem isso vai ser revelado ou não nós não aceitamos mais que os nossos dados sejam bisbilhotados gravados, analisados e vendidos sem que sequer a gente saiba disso por isso o Marco Civil proíbe essas práticas protegendo a privacidade do internauta brasileiro e por fim, o terceiro e último pilar a liberdade de expressão ou seja, a garantia de que a nossa manifestação de opinião na internet vai ser livre sem que haja qualquer tipo de censura pública ou privada O modo como o texto do projeto de lei foi construído pode ser considerado uma referência em termos de participação democrática A gente está vivendo hoje essa percepção de que há um divórcio entre o sistema político e a sociedade brasileira a sociedade brasileira quer novos canais quer participar do processo legislativo quer entender o que está acontecendo quer definir as pautas, as prioridades e isso pelo sistema político tradicional é impossível O Marco Civil, ele pôs em prática essa possibilidade ele foi criado através de uma plataforma online aberta a qualquer pessoa transparente em que tanto pessoas físicas como empresas, associações comentavam lado a lado com absoluta transparência, visibilidade então o resultado disso foi uma lei bem feita quando você envolve mais gente no processo legislativo isso melhora a qualidade da própria lei Há no entanto ainda a possibilidade de que o projeto seja descaracterizado na Câmara O ponto que tem impedido a aprovação do projeto é a garantia da neutralidade da rede ela é boa para todos para aqueles que colocam conteúdo na rede para o internauta que tem a sua liberdade de escolha protegida preservada, ele acessa o que ele quiser na mesma velocidade pela qual ele está pagando é bom para na opinião dos pesquisadores para pesquisa acadêmica processo à cultura, informação só tem um setor que não gosta dessa neutralidade da rede são os provedores de conexão aqueles que vendem a conexão à internet para a gente porque eles gostariam de poder cobrar preços extras cada vez que nós acessássemos música, ou vídeo, ou redes sociais em função do tipo de conteúdo que venhamos acessar e isso não dá para aceitar porque isso seria péssimo para a internet e para os internautas brasileiros a resistência desse setor a neutralidade da rede é quem pediu a votação do projeto até hoje a aprovação do marco civil ainda não será suficiente para solucionar todas as questões relacionadas à internet no Brasil eu acho que a crise que a gente vivenciou com as denúncias do Snowden do vazamento de dados pessoais de brasileiros não apenas do governo e das empresas mas dos cidadãos brasileiros para um órgão de inteligência norte-americano traz grandes preocupações que precisam ser tratadas com um conjunto de medidas das quais o marco civil é apenas uma das partes então basicamente a gente precisa que os dados privados de brasileiros trafeguem que não precisam trafegar fora do Brasil fiquem restritos ao território nacional que é onde a gente tem jurisdição para regular então para isso a gente precisa de uma melhor infraestrutura de rede a gente precisa de atores nacionais empresas brasileiras que estejam explorando os mercados de e-mail mercado de mensagens instantâneas e o mercado de redes sociais para isso a gente precisa de política industrial para criar esses atores brasileiros que não existem hoje o nosso mercado é controlado por cinco empresas americanas que colaboram com a NSA e por fim a gente precisa de um marco regulatório e esse é o marco civil e além do marco civil uma outra proposta que está no Ministério da Justiça para ser enviada para o Congresso que é a lei de proteção de dados pessoais Gostou do giro pela roda de conversa? Então confira também o resumo ou a íntegra do evento Obrigado 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 Obrigado